A gente fala agora sobre o aeroporto de Três Lagoas, gente, porque os voos com destino a Três Lagoas e do município com destino a Campinas, com conexão para outras cidades, têm atingido sempre 100% de sua capacidade. A Companhia Aérea Azul opera com uma aeronave modelo ATR 72-600 com capacidade para até 70 passageiros. E os voos quase sempre estão com 100% de sua capacidade. Neste mês de janeiro, período de férias, muitas pessoas aproveitam para viajar e o aeroporto Plínio Alarcon, em Três Lagoas, registra movimentação intensa nos dias de voos. A técnica em química Priscila Henrique Ramos Moraes desembarcou nesta terça-feira no aeroporto de Três Lagoas, depois de alguns dias de férias. Eu estava de férias em Aracruz, na casa de minha mãe. Passei uma semana lá para aproveitar um pouquinho. Você mora em Três Lagoas? Moro aqui mesmo. Quanto tempo já? Desde que eu nasci, uns 40 anos. Sempre viaja? Sim, sim. Sempre em janeiro? Não, não tem uma data específica, não. Sempre vai de avião ou não? Sim, sim. Compensa mais? Compensa, muito mais rápido. A cabeleireira Adelaide Silva Lencar também tirou os dias para descansar e chegou ontem de viagem em Três Lagoas. Ah, foi uma benção, maravilha o passeio, que eu estava na casa da minha madrinha, né? Foi para onde? Foi para a Cruz. Para a Cruz? Você mora aqui em Três Lagoas mesmo? Moro. Sempre viaja ou não? Sempre dá uma viajadinha. Faz bem tirar as férias? Ô, com certeza. Voltou revigorada? Ô, uma benção. Ao contrário das outras passageiras que desembarcaram no aeroporto de Três Lagoas, Marinalva Silva Gomes embarcou no aeroporto Plínio Alarcon, depois de passar 15 dias na capital da celulose. Estou retornando. Está indo para onde agora? Agora estou indo para Vitória. A senhora mora lá? Não, moro no Brasil do Rio. De lá eu moro. Lá a senhora vai para? No Brasil do Rio. Você vai passear na casa de quem aqui? Do meu filho. Ele mora aqui? Mora. O que achou da cidade? Muito boa. Eu já vim aqui umas quatro vezes já. Você sempre vem de avião ou não? De avião. Melhor do que de ônibus? É, estou com. Uma viagem para a senhora. Obrigada. A movimentação no aeroporto de Três Lagoas era não apenas de passageiros, mas também de um tucano que entrou no saguão e não sai. Os funcionários da prefeitura estão até alimentando a ave no local, que deixa a decoração do ambiente, claro, mais bonita. Os voos comerciais em Três Lagoas seguem sem alteração neste período de férias e continuam sempre no período da manhã, de segunda a sexta-feira. Não tem voos aos sábados e aos domingos. Ana, a gente continua com o voo da Azul, né? Está um horário por dia, de segunda a sexta. Ele chega aqui às 9h30 e decola às 10h15, de segunda a sexta. Segundo o superintendente do aeroporto, Flávio Tomé, os voos estão sempre dentro da capacidade. Normalmente, de segunda e sexta-feira, dá 100% de ocupação na aeronave. E os outros dias, na faixa, é de 60%, 70%. O número está bem interessante. A capacidade? É 70 passageiros. Segundo Tomé, Três Lagoas já comporta mais do que um voo por dia, como já teve no passado. Acredito que sim. Acho que já seria possível a gente ter dois horários por dia, aeronave desse tamanho, que atendesse, às vezes, São Paulo, em vez de atender Campinas, com outras conexões. O que a gente escuta muito aqui no aeroporto é essa questão que, como o voo é de manhã, as pessoas não conseguem voltar para Três Lagoas, às vezes. A pessoa vai de uma viagem para o Nordeste, ou tem que sair no dia anterior e acaba tendo que ir dormindo em Campinas, ou tem que sair muito de madrugada do Nordeste para conseguir chegar em Campinas e fazer a conexão. Então, o ideal para nós, para o nosso município, seria uma viagem no período da manhã e o outro no período da tarde. Isso é o que as operadoras de turismo aqui em Três Lagoas, agentes de turismo, procuram a gente e informam isso aí. Então, a gente está trabalhando com a empresa e eles não têm interesse em colocar. Mas, no momento, eles falam que ainda não, que a pandemia acabou penalizando muito eles e essa alta do combustível, do petróleo com dólar, com tudo, acabou também impactando muito no valor das tarifas. Então, a gente está trabalhando com a empresa e a gente está trabalhando com a empresa.